Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe no poderoso nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando nós nos juntamos aqui ao redor da Palavra, sempre meditando naquilo que é relevante, naquilo que pode elevar a nossa fé. Nós sabemos que nós estamos nos dias finais e é uma hora muito crítica para, ou melhor, no sentido em que há um grande engano religioso hoje sobre a Terra, de acordo com a profecia, de acordo com o que Jesus Cristo profetizou a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Já temos o tempo em que a semente eleita seria a única que teria a graça de Deus de ter a capacidade para conhecer o falso do verdadeiro, porque todos os demais seriam enganados. Veja, somente aqueles que possuírem a bendita revelação da Palavra, possuírem o bendito Espírito Santo, veja, esses que têm em seus corações a verdade absoluta da Palavra, esses seriam os únicos que teriam condições de discernir os dois Espíritos. Jesus disse, seria tão parecido com o verdadeiro que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E em Apocalipse 13, 8 e 17, 8 está escrito que os únicos que não seriam enganados seriam aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então em Mateus capítulo 24, verso 30, ou melhor, 24, 24 diz, porque surgiram falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, veja, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, evidentemente, que nós sabemos que o mesmo Jesus Cristo, que andou aqui na terra dois mil anos atrás, na pessoa, veja, na pessoa de Jesus Cristo, o verbo se fez carne. Veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui está o ponto central, e o verbo se fez carne. Aí está o ponto que muitas pessoas têm dificuldade para entender que a palavra, veja, ela expressa a si mesmo. Veja, uma escritura só pode ser interpretada quando ela se cumpre. Então, nós tivemos um poderoso ministério de Apocalipse 17, e ele foi dividido em três partes, de acordo com o próprio ensinamento do Mombrana, baseando-se na vinda de Jesus e baseando-se no Velho Testamento, ele provou, veja, que o ministério verdadeiro, veja, ele se divide em três partes. A primeira parte do ministério de Jesus foi a cura, a segunda foi a profecia, e a terceira foi a abertura dos mistérios que estavam escondidos. E essa mesma divisão, veja, teve o ministério do Mombrana, cura, profecia e abertura da palavra. E o que veio manifestar a semente, a semente falsa, manifestar o joio, foi justamente, veja, a terceira etapa, a terceira puxada, que é a revelação da palavra feita à carne. E aí é onde esses crentes manufaturados, esses incrédulos, não conseguem captar. Eles vieram bem até na primeira etapa, na cura, vieram até na profecia, veja, mas, quando veio a abertura da palavra, a abertura dos sete selos, dos sete trovões, eles não poderiam subir ao nível que somente as águias podem subir. Veja o que diz o profeta na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, veja, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Bem, a primeira puxada, cura. Muitas pessoas se juntaram ao redor do dom de orar pelos enfermos que teve o profeta. Veja, segunda puxada, a profecia, quando ele começou a conhecer os mistérios dos corações, os segredos das pessoas, veja, agora, a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Veja, não mais, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Veja, então, é aí que diz o Mão Brana, deles um terço da palavra. Se não pregarem esta mensagem, veja, com a mesma profundidade, com a mesma fidelidade, com a mesma luz, veja, com o mesmo sentido que pregou o profeta, eles são falsos. Veja, mas a única maneira do profeta poder ser vindicado, é pela palavra. Veja, quando ele fala, e Deus sustenta aquilo, mas mais do que isso, aquilo é manifestado, em sua vida pessoal. Veja, lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos sete cebos, para revelar a verdade oculta, que tem estado selada na palavra. Veja, veja, e, 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 então, veja, neste dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original, para dizê-la. Eles aparecem para personificá-la, exatamente certo. Veja, agora você vê, veja Mateus 24, 24. Agora, há três coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos. É só isso. Veja que coisa importante. Eu quero que vocês ouçam muito bem agora ao encerrarmos. Três coisas. Lembre-se, três coisas foram cumpridas. Três coisas estão diante de vocês nesse exato momento. Ele diz para a sua congregação, e o mesmo ele está dizendo para nós nessa hora. Primeiro, ou primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Nós vemos a condição em que está o mundo. Veja, Jesus disse que isso aconteceria. Como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Lucas 17,30. Veja, veja a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres, afeminados, veja, podres, imundos, depravados, endemoniados, e não o sabem. Veja, escuridão sobre os povos, disse Isaías. A Bíblia disse que isso aconteceria. Veja, eles andam da forma que andam, vivem da forma que vivem, porque não creem na palavra. Não sabem nem no que tropeçam. A condição moral, eles não sabem mais o que é puro e o que é impuro, o que é decente e o que é indecente, o que é correto e o que não é correto diante de Deus. Apartaram-se completamente da verdade. Veja, segunda, é nesta hora, de acordo com a escritura aqui, que janes e jambres aparecem. Veja, personificadores, veja, aí nós temos os chamados neopentecostais, que têm os dons espirituais, fazem milagres, fazem sinais, veja, maravilhas, e é pelo Espírito Santo. Veja, mas eles resistem à verdade da palavra, negam a eficácia dela, negam que a palavra pode estar encarnada, negam que a palavra pode estar manifestada. Veja, e a terceira coisa, é nesta hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, então diz o profeta, essas três coisas estão diante de vocês nesse momento. Ou seja, ali estava a manifestação, veja, do Filho do Homem. Aí está seu crente, seu crente manufaturado, e seu incrédulo. Há a palavra genuína, e destacando, vindicada, e há o crente manufaturado, personificando-a, e há o incrédulo, veja, a coisa inteira. Então diz assim, haverá luz no entanto. que escritura poderosa. Por isso ele prega os ungidos dos últimos dias. Veja, ungidos como o Espírito verdadeiro, porque só Deus pode curar, Satanás não cura. Então nós estamos lhes dizendo isso, lendo, para que os irmãos possam ter discernimento, da hora que nós estamos vivendo, dos eventos, veja, modernos, à luz da profecia, veja, para que o irmão não seja enganado, com dons, com sinais, e com maravilhas. Note, se estão pregando a mensagem, da forma como ela foi pregada, com o entendimento, com a luz pregada pelo profeta, sem tirar nem acrescentar nada. Dê a esses falsos profetas, o teste da palavra, e você verá, que são falsos, porque eles resistem à verdade, porque não podem crer, não podem entender. Veja, agora, do 269, eu quero que vocês saibam que isso é seguro, e você que ouvir esta fita, você poderia ter pensado hoje, que eu estava tentando dizer, sobre mim mesmo, veja, sendo que eu estava levando esta mensagem, eu não tenho nada mais do que nada a ver com isso, nada mais do que apenas uma voz, veja, e minha voz, até mesmo contra o meu melhor julgamento, eu queria ser um caçador de animais, com armadilhas, disse ele, mas é a vontade de meu pai, que declaro fazer, e estou determinado a fazer. Veja, isso é muito importante, veja, os espíritas acreditam, que o diabo, pode tomar o corpo de uma pessoa, e falar através daquele corpo, e o estranho é, que os crentes, não querem acreditar, que Deus pode tomar um corpo humano, de um servo dele, um profeta, veja, e usar esse corpo, para manifestar sua palavra, manifestar seu espírito, veja, trazendo as mesmas obras, o mesmo caráter, a mesma luz, a mesma revelação, para mostrar o cumprimento das escrituras, veja, não fui eu aquele, que apareceu lá no rio, veja, veja, na mensagem, nas asas de uma pomba branca, quando o profeta, estava, dentro da água, aquela luz, apareceu no céu, estava circulando, e daquela luz, veio uma voz, e era uma voz, sobrenatural, uma voz divina, veja, testemunhando, que ele precursaria, sua primeira vinda, a palavra, o verbo, veja, aquela luz, era aquela palavra de Gênesis, haja luz, veja, e quando ela apareceu, ela deu início à noiva, veja, deu início à noiva do tempo do fim, para separar a luz das trevas, veja, a mesma luz, por isso diz a escritura, assim como o relâmpago, brilha do oriente ao ocidente, veja, o mesmo Jesus, lá atrás, dois mil anos, veio na água, veja, agora aquela luz estava encarnada, o verbo, veio até onde estava João, na água, a palavra veio ao profeta, e aqui no tempo do fim, a palavra também, veio ao profeta, porque aquela luz, é a palavra manifestada, então veja, eu estava somente de pé lá, quando ele apareceu, não sou eu quem realiza essas coisas, e prediz, essas coisas que acontecem, tão perfeitas como são, veja, eu sou somente, quem está perto, veja, quando ele o faz, eu fui somente uma voz, que ele usou para dizê-lo, não foi o que eu saio, ou o que eu sabia, é a que eu simplesmente, me entreguei, por quem ele falou, veja, não sou eu, não foi o sétimo anjo, de Apocalipse 17, não foi, ou não, foi a manifestação do filho do homem, não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou, não é um homem, é Deus, o anjo não era o filho do homem, ele era o mensageiro do filho do homem, o filho do homem é Cristo, veja, o pilar de fogo, ele é aquele de quem você está se alimentando, veja, você não está se alimentando de um homem, um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra, do filho do homem, da palavra feita carne, veja, se você não tem se alimentado completamente de toda palavra, para dar-lhe força, para voar acima, de todas essas eliminações, e coisa do mundo, quer fazer isso nesta hora, enquanto oramos, esta é a mensagem, meu irmão, que o Senhor Jesus, ilumine o seu coração, que ele abra seu entendimento, que ele tire o véu dos seus olhos, para ver, veja, que o irmão Brana não é o filho do homem, ele não é a luz, mas ele veio revelar, veio falar dela, para que nós pudéssemos crer na luz, crer no Senhor, crer em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, veja se sua inscrição está ativa, aperta aí no gostei ou não gostei, veja, para que a plataforma entenda que o vídeo é relevante, e possa sugerir para outras pessoas também assistirem, Deus te guarde, Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus, amém.